Médico a sair Vem morar na minha casa sou Vem morar na minha casa sou Eu quero ouvir Sou eu Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vem morar na minha casa sou Eu quero ouvir Sou eu Vem morar na minha casa sou Eu quero ouvir Sou eu Vem morar na minha casa sou Eu sou eu Vem morar na minha casa sou Vem morar na minha casa sou Vem morar na minha casa sou Eu quero ouvir Vem morar na minha casa Eu sou eu Obrigado.